Gol do Brasil é sinônimo de barulho, muito barulho entre os torcedores. Para vibrar pela seleção, os fogos de artifício são quase obrigatórios. Mas o que é comemoração, também é motivo de transtorno. Basta o primeiro sinal para esta ditada border pole chamada Queen mudar de temperamento. Toda vez que solta, tem rojão, é uma correria, porque você vê que ela sai disparada. O refúgio de Queen é a casinha, que segundo o dono, não é frequentada por ela em nenhuma outra situação. Mas nos dias de queima de fogos, não há agrado que tire a cadelinha dali. Às vezes eu estou até no quintal chamando, procurando ela, mas ela não sai da casinha nem quando eu chamo. Oferece até comida? Não, você pode oferecer o que for, ela não sai. Ela não come em dia de jogo, que tem fogos, essas coisas, ela não sai da casinha. A ideia de adquirir a proteção para o bichinho surgiu depois que o radialista perdeu um outro animal de estimação. Hulk, da raça seterilandês, morreu na Copa de 98 durante o jogo do Brasil. Soltaram tantos fogos porque não acabava o jogo, foi para a prorrogação, disputa por pênalti, não parava de soltar fogos. E quando a gente chegou para ver o cachorro, ele estava morto. Ele ficou apavorado mesmo, assim, de não ter para onde ir. Ele acabou se enroscando na grade e ali, assim, ele já devia estar mal, porque ele nem tentou se desenroscar. O incômodo sentido pelos cachorros está ligado à capacidade auditiva deles, que pode ser quatro vezes mais potente que a de um ser humano. Nesse caso, duas reações podem ser desencadeadas, a de fugir ou a de se esconder, assim como a Queen. Basicamente, essas duas formas, os que procuram se intocar e aqueles que correm incessantemente sem rumo, né? Às vezes a gente ir na rua, transitando, até vê, às vezes, no meio da bagunça, aquele cachorro ir até perigoso, que vai ser atropelado, que ele não vê nada. Esses que se intocam, é interessante a gente salientar, para o proprietário não sair, sair aí, não sei o que, que ele já está assustado, ele já está sofrendo um trauma. Então, não há necessidade de você, naquele instante, reprimir. Para evitar que o cachorro sofra, o veterinário dá dicas aos donos dos bichinhos que já não sabem mais o que fazer. Uma das alternativas é mostrar ao cão que o barulho não está associado a uma situação de perigo. A gente consegue, aos poucos, adaptando o ouvido dele a sons que são um pouco normais, corriqueiros para ele. Então, a gente consegue isso a médio prazo. Existem tratamentos com calmantes, existem tratamentos com fitoterápicos, com miopatia, florais, né? Então, existem maneiras da gente, com o tempo, controlar e diminuir a incidência de acidentes com os cães por conta de rojões.